E o Programa 9, mais uma cobertura de um grande evento. Este evento é a festa para quem faz festa. São cerimonialistas, empresas de grande filmagem, as empresas de som, de buffet, todas reunidas num só lugar para se confraternizarem. É um evento que já está na terceira edição e com grande sucesso. Eu só tenho a parabenizar a comissão organizadora deste evento e ter a criatividade e realmente fazer este evento acontecer. Parabéns! E aqui do meu lado a Alane, que faz parte desta comissão. Alane, fala um pouco da proposta do Festa para Quem Faz Festa. O evento Festa para Quem Faz Festa, ele nasceu com a proposta de confraternizar. Confraternizar todos os fornecedores da área de evento. Essa é a nossa proposta, é o nosso objetivo e já estamos na terceira edição. Gisele, você que trabalha com o evento há muitos anos, qual a importância dessa proposta maravilhosa, dessa confraternização? É muito importante. Aqui estão os melhores profissionais da área de eventos. E esse evento, além da confraternização, virou uma grande vitrine para todos os profissionais, para todas as pessoas que precisam contratar esse serviço. E olha, essa comissão aqui praticamente é formada só para o cerimonialista, né? São os primeiros a ser procurados quando tem um evento. Sim, sim, nós somos os primeiros e nós pensamos para o nosso cliente cada detalhe com muita responsabilidade. E esse é o diferencial e o cerimonialista é o profissional mais importante dentro de um evento. E para finalizar, vamos parabenizar aqui a Gisele e o Marcelo, que agora fazem parte nacionalmente dessa comissão. Fala para a Gílio. Nós tomamos posse em Brasília como membros do Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo. Eu tenho que parabenizar. Vem aqui, Marcelo. Ele e a Gisele hoje que fazem parte. Então, parabéns aí vocês estarem fazendo parte como membros dessa comissão nacional. Obrigado, Madalena. É uma satisfação muito grande receber você e o Davi aqui. É o terceiro ano da nossa confraternização. É muito importante que o profissional de São Luís, que ainda não está aqui, que no próximo ano nos dê a mão, esteja aqui conosco. Hoje nós temos aqui mais de 200 pessoas e o ano que vem a gente queremos todos aqui. Falta muita gente ainda. É um sonho a ser realizado. A ideia que veio dessa pessoa aqui, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, a Alain nos deu a ideia e essa comissão comprou a ideia. E a festa é nossa. A festa não é minha, não é da Alain, não é da Gisela, não é da Fernanda, não é da Caís, não é da Camila. A festa é de todos nós. Cada um que está aqui, Madalena, é dono da festa. Você é dona da festa. Você faz festa. Você promove festa. Então, isso é muito importante para nós. A Milenarte faz festa. Então, a Milenarte faz parte da gente. Então, ano que vem, o nosso querido que está filmando, ele faz parte também. Então, a gente quer conclamar para que o ano que vem, em vez de 200, tivermos aqui 400 pessoas. Todos os profissionais já estão convidados para a festa, para quem faz festa, quatro. É isso aí. Parabéns. E nós vamos mostrar como foi essa festa maravilhosa aqui na Real Promoções, que este ano recebeu a todos. E nós vamos mostrar como foi essa festa maravilhosa aqui na Real Promoções, que este ano recebeu a todos. E nós vamos mostrar como foi essa festa maravilhosa aqui na Real Promoções, que este ano recebeu a todos. E festa para quem faz festa, a terceira edição é aqui na Real Promoções. E do meu lado aqui é a Rejane, que veio receber todos aqui com esse carinho especial. Rejane, fala para a gente, receber a terceira edição do Festa para quem faz festa aqui na Real. Como é que é? Porque nós passamos 365 dias do ano realizando o sonho dos nossos clientes. Então, essa festa é o sonho dos fornecedores. É uma festa feita para quem faz festa. Então, para realizar, para a gente se divertir, para interagir com as outras pessoas. É muito gratificante. Oito horas de festa, micareta. Então, é para as pessoas virem, aproveitarem e se divertirem. E aí